Apenas uma passageira que eu quis jogar pra fora do carro, que ela começou a falar sobre política. Se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Cláudia, eu sou motorista por aplicativo aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, desde janeiro de 2021. Bom dia, pessoal! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Enfim, agora são 8 horas da manhã. Então, antes de eu sair pra minha rodagem, né, que agora o movimento é fraco, eu vim fazer o meu treino aqui de corrida, nesse lugarzinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nosso lago é um lugarzinho que eu sempre gosto de vir fazer meus treinos de corrida aqui, tem a nossa pista de caminhada e corrida, né, então sempre tô por aqui. Então, eu vou fazer meu treino aqui agora, galera? Daí depois, né, eu venho atualizando vocês como que vai ser o meu dia, beleza? Já terminei o treino, pessoal, por aqui. Estou esgoalepada. Vou ir pra casa. Tomar um café. Tomar um banho. E daqui a pouco eu começo minhas rodagens de hoje. Até daqui a pouco, pessoal. Seis quilômetros e vinte e sete eu fiz no meu treino hoje. Agora sim, né, pessoal, vou começar agora. Vamos ver como que vai ser esse sabadão, né, véspera do dia das mães. Eu espero que seja bom. Esses dias aqui na cidade, eu não sei como é que tava, porque eu não estava correndo. Pelo que o povo tava falando, diz que não tava muito bom os movimentos por aqui. Mas hoje, né, eu espero que seja bom pra todo mundo. Então, antes de tudo, vamos para os nossos abraços, né, gente? Um abraço para o Genival, de São Paulo, capital. Desculpa se eu falar errado. Michael, 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 Triane, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O Cláudio André, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E para o Nego Veio, Cid, meu esposo. Beijão, querido. Um abraço para todos vocês, galera. Já sabe, né, se vocês quiserem escutar o seu nominho aqui, deixe seu nome e cidade de onde vocês estão falando aqui no comentário. que no próximo vídeo, seu nome aparecerá por cá. Eu agradeço muito por vocês que estão sempre aqui me assistindo, né, comentando aqui. Valeu mesmo, galera. E já sabem, né, galera, se vocês gostarem do conteúdo, já deixa aquele like pra mim. Se você quiser, deixa um valeu também, que você estará ajudando muito aqui no crescimento do canal. Então, pessoal, eu vou sair agora pra rodagem. Já zerei o meu odômetro. São 11 horas da manhã, bem no horário que, né, um povo já foi trabalhar, um povo já foi comprar as coisas, né, tem algum povo já voltando, povo saindo pro almoço. Espero que eu já pegue, assim, um movimento bom aí, né, pra que o dia de hoje seja bom também, né, galera. Enfim, conforme for passando, o dia aqui, venho aqui atualizando vocês. Beleza? Ah, antes de tudo, queria desejar um feliz Dia das Mães pra todas as mamães que me assistem aqui. Para as mães de todo mundo que me assiste aqui, né, gente. Feliz Dia das Mães que seja, assim, um dia abençoado, né, que as nossas mamães sejam muito abençoadas. Já são, né, mas que sejam muito mais abençoadas. Elas sempre estão aí, né, cuidando de nós, do nosso dia a dia, né. Sem elas, nós não existiríamos, né. Então, Feliz Dia das Mães pra todas as mamães. Pessoal, fui sair de casa e o carro deu uma falhada. Ai, achei que não ia conseguir sair. Mas, enfim, consegui, graças a Deus. Estou na rodagem. Agora, fui no posto abastecendo. Rodei uma hora e eu já mostro o resultado pra vocês aqui dessa uma hora. Achei bem bom. Se continuar assim, vai dar um dia ótimo. Já mostro aqui pra vocês. Pessoal, eu fiz três corridas hoje pela 99 e deu 45 reais essa minha primeira hora. Então, achei, assim, um resultado ótimo. Agora são quatro e meia, povo. Aproveitei pra vir aqui em casa tomar meu energético, meu cafezinho. E deixa eu mostrar como é que tá o resultado parcial aqui pra vocês. Na 99 eu fiz 106 reais. Foram oito corridas. E na Uber deu 65 reais em cinco viagens por enquanto. Então, eu vou tomar meu café agora. Daqui a pouquinho eu volto. O movimento tá... Achei que ia tá melhor. Mas vamos ver como que vai ser, né? Até... não sei até que horas que eu vou correr hoje. Vamos ver como que vai ser. Espero que seja bom, né? Espero que daqui pra frente dê uma melhorada a mais, assim. Vamos ver. Como for passando aqui, eu venho aqui informar vocês. Beleza? Oi, pessoal. Voltei por aqui. Seis e meia agora. Estou indo lá no posto abastecer. Porque acabou meu gás. Então, vou lá. E... E não sei. Eu acho que daí eu vou... Já vou encerrar o dia. Vou direcionar pra casa. Vou ver como é que tá desses lados de cá. Como é que tá o movimento. E daí... Se não tiver grandes coisas, eu já vou direcionar daí. Tchau, 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 tchau. Pessoal, agora são oito horas da noite. Estou encerrando a minha rodagem de hoje. Daqui a pouquinho eu já chego em casa. E já mostro pra vocês qual foi o resultado de hoje. Hoje eu rodei 153,7 km. Pessoal, ó. De combustível, eu basti duas vezes, né. Então, a primeira vez deu R$47,92. Entrou oito metros. E a segunda vez deu R$54,20. Entrou nove metros, vírgula zero cinco. Então, deu um total aqui de combustível de R$102,12. Porém, essa segunda abastecida, né. Eu não gastei quase nada, né. Mas, enfim. Eu vou colocar ela aqui no meu cálculo. Só pra vocês verem certinho ali os ganhos e os gastos. Agora, vamos aos ganhos. Então, na R$99, eu fiz dez corridas. Deu R$134,33. Todas as corridas no cartão. Hoje eu dei preferência pra R$99, né. Deixei tudo no cartão já pra não ter nenhum problema, né. Porém, tem horas que a R$99, quando é no cartão, ela não toca. Então, daí eu ligo a Uber pra não ficar sem corrida. Tem umas promoções da R$99, só que é aquelas promoções que não tem como fazer, né. Aqueles negócinhos que eles colocam absurdamente. Ó, então tinha a primeira que começava ao meio-dia e terminava às 5 horas da tarde. Primeira etapa era 12, 4 e 4. Não consegui, né. Fiz só seis. E a segunda etapa começava às 5 da tarde e até às 11 da noite. A primeira etapa, oito corridas, também não consegui fazer. E pela Uber, foi R$163,27. Foram 11 viagens. Todas no cartão também. Então, viagens sem problemas hoje. Todas no cartão. Promoção na Uber. Eu tenho apenas essa aqui. Que é pra fazer 25 viagens pra ganhar somente R$31. E é só essa promoção, ó. Veja que eu não tenho outra promoção. Não tenho turbo, não tenho seguidinha, não tenho nada. Não sei porquê, né. Que a Uber, ela não manda esse tipo de promoção pra nós aqui. Mas, enfim. Então, pra mim ali, né. Faltam sete corridas ainda pra eu completar. Pra eu ganhar esses R$31. Amanhã, acredito que eu vá correr também. Então, amanhã, provavelmente, eu completo essa promoção. Então, pessoal. Hoje o dia foi bem tranquilo, né. Como eu já falei, eu coloquei as corridas no cartão. Então, não tive problema com troco, né. Com passageiro que não queria pagar a corrida. Então, nesse quesito, foi bem sossegado. Apenas uma passageira que eu quis jogar pra fora do carro. Que ela começou a falar sobre política. E é um assunto, assim, que eu não discuto nada. Quando a pessoa começa a falar de política. Seja qualquer questão, né. Política. Eu fico quieta. Eu não continuo o assunto. Porque realmente é um assunto que eu não gosto. Porque cada um já tem a sua opinião formada, né. Então, se a pessoa quer falar, ela fala sozinha. Que eu não dou continuidade no assunto. Nem pra discordar, nem pra concordar, né. É um assunto, assim, que não me agrada. Mas, enfim. Quando ela viu que eu não dei bola. Ela já mudou de assunto. Começou a falar outras coisas. E, enfim. Fomos lá. Fiz a corrida dela. Uma coisa que foi ruim aqui na cidade. Por causa do dia das mães. Como todo brasileiro. O pessoal deixa pra comprar o presente da mãe no último dia. Na última hora. E o pessoal normalmente vai no shopping aqui da cidade. No shopping palágio. Porque daí nós temos o shopping total. Mas ele é mais pequeno. Então, o povo quase não vai. O pessoal prefere mais o palágio, né. E a entrada ali do palágio é muito ruim. Nossa, congestiona muito o trânsito. Umas duas vezes que eu fui lá. Sei lá. Eu achei um trecho de 400 metros. E perdi de 5 a 8 minutos. Porque não vai ali o trânsito. Realmente bem ruim. Tocou outras corridas, né. Que era pra ir ou buscar a pessoa lá. Ou pra ir levar. Eu não fui. Justamente por causa da questão do trânsito. Que a gente perde muito tempo ali. E com esse valor da Uber de dinâmica ali, né. Que é o valor da corrida. Que eles não pagam mais, né. Pelo tempo que você fica esperando ali. Então, não vale a pena, né. Enfim. Tirando isso, né. Foi bem tranquilo. Eu queria dar prioridade pra 99, né. Por ser ainda a dinâmica no multiplicador. Porém, né. Como eu falei que eu ia correr só no cartão. A 99 decai a demanda da corrida aqui. Com o cartão, né. Então, daí não foi possível correr só pela 99. Mas o resultado que eu fiz hoje já tá bom. E agora eu vou mostrar pra vocês os números aqui bem certinho. Então, ó. Uber, 163 reais e 27 centavos. 99, 134 reais e 33 centavos. Então, deu um bruto aí de 297 reais e 60 centavos. Descontando o combustível de 102 reais e 12. Como eu falei, eu não gastei, né. Todo esse combustível da minha segunda abastecida. Mas eu já vou colocar ali no cálculo aqui. Porque eu já paguei ele hoje, né. Então, eu vou colocar no cálculo. Então, dando um total aí de 195 reais e 48 centavos. Tirando o 10% que eu guardo pra manutenção. Então, 19 reais e 54 centavos. Então, me sobrou um líquido hoje de 175 reais e 94 centavos. Pela minha primeira hora, né. Que vocês viram, eu achei que ia dar mais o dia, né. Mas, né, deu esse valor. E tá bom, porque eu não rodei tanto, né. Então, vocês viram que eu rodei 153 quilômetros hoje. Então, não rodei muito. Então, o resultado de hoje foi um resultado bom. Deixa eu mostrar agora pra vocês os valores ali por quilômetro, por hora, né. Então, os 297 reais e 600 centavos, divididos pelos 153,7 quilômetros, deu uma média de 1,93 reais por quilômetro rodado. Então, vejo, né. E foi uma média, assim, excelente, né. Até hoje, eu não tinha mostrado nenhum vídeo pra vocês com essa média. Então, hoje foi uma média super boa. Então, eu saí pra rodar às 11... Eu tinha saído às 11, porém, falei pra vocês, né, que o carro não pegou ali no começo. Então, minha primeira corrida eu peguei às 11 horas e 20. Daí, descontando, né, o tempo de abastecimento. Né, duas abastecidas. Né, quem abastece no GNV sabe, né, que a gente tem que descer do carro, esperar encher. Então, leva um tempinho aí, né, não é rápido como o abastecimento de gasolina e álcool, né. O GNV aí demora um pouquinho mais. Aqui demora mais ainda, porque, né, estamos com um posto só que abastece GNV. Então, tem vezes que a gente tem que enfrentar fila ali. Então, a gente perde um pouquinho de tempo. Então, descontando, né, as abastecidas, as paradas que eu dei pra ir no banheiro, que eu vim aqui em casa comer. Então, digamos aí que foram uns 40 minutos que eu parei. Então, 11h20 até as 8 horas da noite. Dariam 8 horas e 20, descontando, quer dizer, 8 horas e 40. Descontando esses 40 minutos aí, então, deu 8 horas hoje. Então, uns 297,60 reais divididos por 8 horas, deu 37,20 reais a média por hora. Então, vejam que caiu a média, né, da primeira hora, né, a primeira hora tinha dado 45 reais, né. Mas, enfim, foi uma média boa também. Sempre quando dá uma média, assim, acima de 35 reais aqui pra nós, já é uma média excelente. E fazendo o valor por corrida, né, então, 297,60 reais divididos por 21 corridas que eu fiz hoje. Então, deu uma média de 14 reais e 17 centavos por corrida. Também foi uma média boa. É difícil quando a gente consegue uma média, assim, acima, né, dos 14 reais aí. Mas, hoje, realmente, consegui pegar uns valores melhores da Uber aí. Eu não ia correr por ela por causa do dinâmico, né. Mas, enfim, eu consegui escolher umas corridas boas, que eram curtas e estavam com um valor de dinâmico, né. O dinâmico picolé um pouquinho alto. Então, eu consegui escolher umas corridas boas aí. Então, é isso, galera. Esse foi o meu resultado de hoje, né. Sabadão, véspera do Dia das Mães. Amanhã, eu acredito que eu também vou correr. Se eu conseguir gravar o dia, também eu mostro aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Já ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de toda a novidade aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.